A diversidade nas organizações passa por diversos âmbitos, né? E aí considera raça, idade, pessoas com necessidades especiais, orientação sexual e muitos outros. Mas hoje eu ocupo esse espaço para trazer a fala da minha vivência. Dentro do âmbito étnico e racial, eu entendo como preta. A minha família é muito miscigenada, minha mãe é branca, meu pai é preto. Eu tenho avô português, eu tenho avó indígena. Então, assim como o Brasil, eu tenho uma família muito miscigenada, mas eu me escuto como negra. Eu me entendo como mulher negra não faz muito tempo, porque desde muito nova a gente escuta o discurso de que o cabelo crespo é um cabelo feio, de que bonito é o cabelo liso. E eu passei durante a minha infância, minha adolescência, tentando esconder o cabelo lindo que Deus me deu. Eu passei a me identificar assim já na fase adulta, acho que quando criança isso era um pouco confuso, até porque os meus pais terem as peles mais claras e cabelos mais lisos. Isso foi um processo que foi ocorrendo aos poucos com a necessidade de eu me conhecer, trabalhar melhor minha autoestima. Eu me entendo desde sempre como uma mulher preta, porque eu cresci ouvindo da minha mãe, que como mulher preta e pobre, eu deveria ser a melhor em tudo a que me propusesse. Durante muito tempo, essa fala teve um grande peso para mim. Eu trazia isso com muita cobrança, mas nos últimos anos eu consegui ressignificar. A minha mãe, ela sempre me ensinou a atacar todo mundo igual. Então, acho que ela tinha muito medo de eu passar por algum tipo de preconceito. Então, ela me ensinou desde pequena a atacar todo mundo igual, independente da raça. Eu me lembro de um caso em que eu entrei dentro de um shopping, de uma loja de departamento, para poder comprar algumas roupas e eu fui seguida pelo segurança em todo o tempo que eu entrei na loja. Do começo ao fim, eu comecei a perceber que tinha alguém me seguindo e eu, na verdade, não queria acreditar naquela situação. Mas, depois de um tempo, eu comecei a perceber que realmente aquilo estava acontecendo e eu lembro que eu fiquei muito triste naquele momento. Já passei por uma situação mais complicada, por exemplo, de colocar currículo em lojas de shopping e eles nem aceitarem o currículo. Ou então, quando você está passeando em uma loja e olhando os produtos, você é confundida como vendedora, como atendente. Dentro do meu trabalho, eu nunca passei por nenhuma situação. Apenas, eu tenho que reforçar da minha idade, de um tempo para cá. A gente, às vezes, vem fazendo muita campanha relacionada a esse assunto. Então, eu não entendo que eu não precisei passar por isso, mas pessoas mais velhas que eu passaram. Fora do meu trabalho, eu ainda passo algumas situações. Eu sinto, principalmente, quando eu tenho que fazer alguma coisa relacionada a ir em uma loja mais cara ou então, ter que ir no banco. Eu tenho que estar mais arrumada do que outras pessoas, porque eu sinto que se eu não estiver dessa forma, eu não vou ser bem tratada. Ainda hoje, nos noticiários, a gente vê diariamente pessoas formadas como médicos e advogados que são julgados e colocados à prova ou questionados se, de fato, o são pela sua aparência. Então, as pessoas têm dificuldade de enxergar pessoas negras em posições de liderança, ocupando o cargo de engenharia, de sendo um ator, sendo pessoas que têm mais espaço, mais visibilidade no mercado. Era sempre aquela pessoa que estava escondida ali. Muitos anos se passaram e essa realidade ainda está latente. O que faz com que, de fato, a gente encare esse problema de frente, discuta e entenda como nós podemos atuar para mudar essa história ao longo do tempo. Eu acredito que eu consiga contribuir com esse tema através da minha vida. Eu acho que a minha história é um grande exemplo de uma mulher negra, filha de uma mulher negra, pobre. Eu acho que aonde eu consegui chegar aqui na Sangoban é um exemplo. Eu gosto de contar as minhas histórias para encorajar as pessoas. Um dos primeiros passos para poder a gente estar combatendo o racismo é a gente se inserir em todos os meios, a gente se fazer presente. É a gente ter essa troca, ter essa diversidade, ter pessoas brancas, pessoas pardas, pessoas negras. Porque se a gente não interessa, se a gente não está junto, se a gente não tem essa troca, sempre vai haver esse preconceito pelo desconhecido. Mas hoje, no âmbito que nós estamos vivendo, eu já vejo que muitas mulheres negras estão se destacando nos mais diversos setores, criando histórias que servem como inspiração não só para quem já está no mercado, como para quem está começando ou para quem tem o sonho e terá a possibilidade de acesso a oportunidades ainda melhores. Para que daqui a algum tempo possam contar uma história diferente dessa. Olhando para trás, há 12 anos com o Netrina Sangoban, eu vejo que nós estamos no caminho. Hoje nós temos rodas, temos comitê de diversidade. Eu vejo que a inclusão tem aumentado cada dia a mais. E eu estou ansiosa do que vem pela frente.